Galera, está quase uma hora, mas eu quero cumprir a minha pauta aqui. E o último vídeo que eu separei da pauta, olha só quem está chegando aqui. Olha só. Figura patética, o Sr. Abílio. O Sr. Abílio é uma figura patética da política brasileira. Está um debate legal aqui no chat, pessoal, do Danilo LGBT com o Lord Brimo aqui. Olha, o Lord Brimo dizendo esse Alisson é foda, caraca, mandou altas real. Isso aí, isso aí. Ouçam Alisson, mas caro. E um debate interessante aqui sobre igrejas, sobre consciência de classe. Questões extremamente importantes para nós aí da classe trabalhadora. Mas vamos aqui, olha. O Abílio Brunini, pessoal, tomou uma escarrada do Haddad. Aliás, o Haddad estava bem pistolinha, né? O Haddad é liberal, né, pessoal? O Haddad é liberal, né? Estava bem pistolinha lá na Câmara dos Deputados, né? Espinafrou o Abílio, o Kim Kataguiri e outros bolsonaristas menos cotados nessa sessão aqui. O Abílio Brunini tomou uma lavada legal porque, né, não gosta de cultura como o bom bolsonarista, né? Periga até queimar livros, né? Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. É um negacionista da economia? O senhor não acredita na economia? Na ciência da economia? O senhor não acredita nos números? É um negacionista dos números? Negacionista das exatas? Porque não faz o menor sentido. O valor do arroz está difícil e antes já estava difícil, antes da tragédia do Rio Grande do Sul já estava difícil. O valor dos produtos estão difíceis. A picanha não chegou no prato do brasileiro. Aumentou o número de desemprego. Aumentou o número de empréstimo. O valor está difícil. É um novo conceito, né? Não traz o valor, né? O valor está difícil. Ah, qual é o valor? Os bancos estão só ganhando no governo Lula e ele está com greve na área da educação por causa dos cortes. O senhor é um negacionista? O senhor não queria estar no Ministério da Fazenda e queria estar no Ministério da Cultura tocando Blackbird? Finge que por mais que seja um ignorante bolsonarista, ele é malandro, né? Ele é malandro, porque ele traz um ponto que é real, que é a greve dos professores funcionários de universidade, né? Que o governo Lula precisa resolver, precisa atender aos reclamos dos servidores técnicos, das universidades federais e dos professores. Isso é real. A malandragem bolsonarista, né? A tática deles tem alguns pontos interessantes que a gente precisa avaliar, né? Eu só queria... A gente tem mantido aqui... É bom a gente ter momentos aqui de descontração, mas eu queria pedir para a gente manter o respeito aqui. O ministro Haddad tem tido um respeito muito grande com essa comissão. A gente não pode também, nesse momento aqui, faltar nem um milímetro o respeito com o ministro Haddad, até porque não é esse o objetivo. Nosso debate aqui tem que ser o debate técnico. O deputado Abílio me acusa de gostar de livro, filme e música. Deputado, deputado, eu gosto da cultura. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o bolsonarismo tem dificuldade com as artes. Vocês têm, vocês têm, vocês têm. Vocês não gostam. Não gostam. Não gostam. Mas vocês vão ter, vocês vão ter que aprender... É só música que ele gosta, presidente. Vocês vão ter que aprender a respeitar os maiores patrimônios do país. Por favor, deputado, não vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. E antes, já estava difícil, antes da tragédia do Rio Grande do Sul. É assim, o que eu tenho falado dessas sessões aí na Câmara dos Deputados, com a presença desses medíocres. Esses medíocres, tipo essa senhora aqui. A escolinha do professor Raimundo, né, pessoal? É muito parecido com assistir a escolinha do professor Raimundo. Opa, tirei do ponto aqui, vamos ver. Vamos buscar aqui de volta. Ih, perdi completamente aqui. Abaixo do governo, duas leis de apoio à cultura? Senhor deputado, ouve alguma coisa de mim? Vamos interromper a palavra do ministro. Eu ouvi o senhor. Eu ouvi cada coisa do senhor, deputado. Ouve alguma coisa de mim? Os senhores, os senhores, se não fosse o Congresso Nacional, botando goela abaixo... Tirou essa risada no fundo? A risada no fundo é a escolinha do professor Raimundo Total, pessoal. Duas leis de apoio à cultura? A cultura tinha morrido no Brasil durante a pandemia. Vocês quase acabaram com a cultura brasileira, que é um dos maiores patrimônios desse país. Vocês não gostam de livro. É, lei Paulo Gustavo e lei Aldir Blank, né? Se não fossem essas duas leis, pessoal, a turma da cultura, das artes, teria morrido de fome já, né? Inclusive, eu tenho vários amigos músicos aí que conseguiram alguns recursos através da lei, especialmente da Aldir Blank, né? Tipo a Madonna? Tipo o show da Madonna? Deputado Abílio, deputado Abílio. Deputado, isso não é problema seu, não vai no show da Madonna. Deputado Abílio, por favor, deputado Abílio. O senhor tem que aprender que a diversidade cultural é parte da cultura. Uma cultura que seja... O senhor gosta de monocultura, só que o senhor gosta. Mas nem todo mundo... Nem todo mundo é obrigado a ter o mesmo gosto que o senhor. Aliás, assim, ele falou duas coisas, né? Ele falou ali da Madonna, o deputado, né? Enquanto o Brasil está passando o que está passando, gente, tragédias no Rio Grande do Sul, várias dificuldades aí, essa gente está pedindo... Tem um projeto lá em relação à Madonna, pessoal. A Bílio Cataguiri quer meritocracia na educação e a base bolsonarista está trabalhando em volta da Madonna. Por favor, né? É muito universo paralelo. E o Haddad falou ali que ele gosta de monocultura, né? E, assim, indiretamente, ele tocou num ponto interessante, que é a monocultura de soja, né? Que está arrasando com o Brasil, né? Especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Eu nem sei qual é. E eu acho que eu até apreciaria algumas das coisas, porque sabe o que eu aprendi? Eu tenho me dedicado muito à antropologia, recentemente. Porque eu olho para o senhor do ponto de vista antropológico, respeitando o seu ponto de vista, tentando entender o seu pensamento, o seu raciocínio, com grande dificuldade, mas em apreço ao seu mandato e em respeito ao seu posicionamento. Não faz sentido o que o senhor está dizendo. Você atacar a cultura desse jeito, goste dos seus discos, dos seus filhos, deixa o povo gostar de outro. Qual é o problema? Tem que todo mundo gostar do que o senhor gosta? Essa é a prática do bolsonarismo. Não ouvir. Não querer saber o que está acontecendo. A vacina, eu sou contra. Não quer ouvir um cientista. Não aponta caminho. Não aponta caminho. É só na desinformação. O senhor me chama de negacionista. Eu defendi. Eu defendi a vacina o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. A terra é redonda o tempo todo. E vocês negam que a terra é redonda, vocês negam que a vacina previne, vocês negam essas coisas. Vocês negam que deram um calote... Vocês negam que deram um calote em precatório, vocês negam que deram um calote em governador. E eu que sou negacionista? Então, deputado Abílio, o senhor teve o seu tempo. Eu ouvi. Não funciona assim. Deputado Abílio, eu peço a vossa excelência que a gente possa ouvir aqui. O ministro está ouvindo a todos nós aqui. O ministro educadamente escutou todas as críticas. Sim, ele tem direito de falar. O artigo 256 diz que ele não deve se desviar dos assuntos. E ele está falando de outros assuntos. Não, ele está respondendo aqui a todos os assuntos. Ele não respondeu a todos os assuntos. Desviou o fórum. Isso aqui é legal, né, pessoal? Isso aqui é a piada da piada. Os bolsonaristas, né, eles são tipo aquele macaco que caga e atira merda nos outros, no zoológico. Não sei se vocês tiveram oportunidade. Eu, quando eu era criança, uma vez eu me lembro de ter visto isso. O macaco cagava e atirava a merda nas pessoas que estavam olhando ele, né? O bolsonarista é mais ou menos assim, né? Ele caga, atira a merda nos outros e depois ele pede respeito. É isso. O senhor Abílio Brunini é um cara que só atrapalha às sessões da Câmara dos Deputados. Quem não lembra da atuação dele na CPMI? Ficava com a Câmara na cara das pessoas, dos outros deputados, sabe? Fazia patifaria. E agora ele vem e cita um artigo do regimento interno, sabe? É surreal. Então, assim, é por isso que eu sempre digo, o Haddad está perdendo o tempo dele. Está perdendo o tempo dele debatendo com o Abílio Brunini, pedindo para o Abílio Brunini ouvir ele. Com o fascista, com esses fascistoides aí, e com esses idólatras de fascistoides, é no tranco, gente. É no coice. É no coice. Sabe? Não tem debate com essa gente. É combate. Com o fascista não tem debate. É combate. Ah, vai ficar pedindo artigo interno. Não, ele está respondendo a todos os assuntos. Ouviu atentamente aqui. Ouviu atentamente. O senhor me chamou. Deputado Bilho, veja. O senhor me chamou de negacionista, eu estou lhe respondendo. Negacionista da economia. O senhor que é negacionista. O senhor nega o calote. O senhor fez o discurso de antropologia. O senhor nega o calote? Espera aí, filho. O senhor nega o calote? 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 Nega? O senhor nega o calote? Estou dizendo que houve um calote. O senhor nega? O senhor nega? Não houve corte. Houve contingenciamento e pode ser liberado até o final do ano. Pronto. Bah, contingenciamento. Aí os neurôniozinhos, se é que tem algum ali, deve ter dois ali naquela cachola do Abílio. Os dois neurônio ficaram se batendo ali. Contingenciamento, contingenciamento, contingenciamento. O que será isso? Deve estar pensando o senhor Abílio Brunini até agora. Está respondido? Está respondido? Aguarde. Se chegar no fim do ano contingenciado, só reclame. Se não chegar, só pede desculpa. É assim que funciona a vida democrática. Está respondido. O senhor negou o calote. O senhor é negacionista. Não? Ah, obrigado. Reafirmou o calote, eu fico satisfeito que o senhor não é negacionista. Parabéns. Seja assim, deputado. Não seja assim. A escolinha do professor Raimundo a mil, né, gente? É a mil. Esse vídeo eu deveria ter trazido no programa em foco aqui do canal, né? Em foco no Congresso, que é o programa que a gente tem aqui no canal, que a gente repercute esses vídeos aí da Câmara dos Deputados e do Senado, né? Que até acho que vou mudar o nome do programa. Vai deixar de ser em foco no Congresso e vai ser Escolinha do Professor Raimundo. O que é? Que é uma piada, né? Essa gente do Congresso. Esses dias, pessoal, eu repercuti um vídeo que os deputados Bibo Nunes, aqui do Rio Grande do Sul, e o Zé Trovão defendiam aquele professor, prefeito de Bento Gonçalves, de Farroupilha, que fez uma... gravou uma ligação com o Paulo Pimenta pedindo para mandar dinheiro lá para Farroupilha. Vocês lembram desse prefeito aí? O Zé Trovão foi lá na Câmara dos Deputados, no púlpito, ele e o Bibo Nunes defender este prefeito. Mas, enfim, é surreal, né, pessoal? É surreal o que essa gente... A desqualificação dos deputados dessa base bolsonarista. É uma coisa impressionante. impressionante. Mandar um abraço aqui para a Marta Ibanhas, que chegou aqui conosco, e todo mundo que esteve junto aqui, o Lorde Brimo, o Danilo LGBT, o Ismael, que estava aqui conosco, o Carlos Siqueira, todo mundo que participou aqui, tá, pessoal? O Bruno Preusler, o Salvador Batista, Regina Alves, Miriam Rumin, a parte BSB, Carlos Roberto Conceição, enfim. Valeu, tá, galera? Obrigado aí pelo carinho. Mesmo não tendo a notificação do YouTube, a gente conseguiu ficar aqui numa audiência média de 50, 60, que eu já considero bom, né? Pelo boicote do YouTube aí, até considero uma boa audiência. Então tá, galera, valeu. Obrigado aí pela audiência. Quem não está inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho para as notificações, tá? Muito importante. Quem puder contribuir com o nosso Pix, ó, pessoal, tá aqui, QR Code do Pix. Quem não deixou a curtida ainda, deixa a curtida, ainda dá tempo, tá, pessoal? Clube de membros, tá? Clube de membros aí, clica aqui no Seja Membro, confere ali os planos que a gente tem a partir de 1,99, tá, galera? Acho que é o único canal que tem aí plano de 1,99, ó. É para se cadastrar ali, para reforçar o grupo do canal, né? E aqui, ó, para finalizar, pessoal, quero convidar vocês a se inscreverem aí nos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Será uma satisfação recebê-los lá nos nossos grupos. Certo, pessoal? Valeu? Bom final de sexta-feira aí, todos e todas. Paz entre nós, guerra aos senhores. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.